Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse momento em que a ideia acontece, ele é uma coisa que não é palpável. Eu acho que não existe explicação, e acho que quando existe explicação é porque eu não estou mais criando, entendeu? Eu sou fascinada por tecnologia. Eu adoro essas novas mãos que a gente tem, cabeças, pés. Eu acho super interessante. Eu gosto do que o homem faz, eu não gosto de paisagem assim, eu gosto de paisagem assim, entendeu? Eu sempre pintei, sempre estive ligada às artes, né? E eu tinha parado, me formado em arquitetura, trabalhando, etc. E fiquei com uma vontade imensa de voltar a pintar. E aí eu resolvi começar do zero, em pintura e gravura. Eu pintava números. Em 99 eu tinha uma ideia na cabeça. Não sabia como tirar essa ideia da cabeça. E em 2001, um edital do Itaú Cultural me fez transformar esse trabalho num trabalho de mídias digitais, com software, hardware, desenvolvimento de tudo. Que eu nunca tinha mexido. Tinha um espelho d'água em que o movimento de descida e de subida era invertido. E você podia acelerar a queda ou subida dos números. A partir desse momento, fui picada pelas mídias digitais e nunca mais parei de fazer. Depois que você faz o trabalho, o trabalho não é mais teu. É do público. O XYZ, se você entra na sala e você não faz nada e não tiver ninguém na sala, não acontece nada. Três parâmetros do corpo humano disparam uma sonoridade. Então, a tua altura é um timbre. A frequência cardíaca dá o ritmo. O teu peso dá o grave e agudo. Os meus trabalhos, se você entra e você não quiser entender, você não vê nada. No reler, teve uma pessoa que entrou e achou que era uma projeção. Os livros. Aí a outra foi lá e bateu no livro. Tem alguém aí? São 50 livros que têm o trecho predileto das pessoas que leram. Quando você abre o livro, você ouve esse texto descolado do livro. Você não sabe nem quem é o autor, nem quem é o livro. Essa minha questão que é você olhar a obra e a obra te olhar, não só pela interação, mas pela tua presença estar transformando e ser aquele momento único. Isso é uma constante nos trabalhos. Eu penso o meu trabalho 24 horas por dia. E tudo o que eu penso se transforma de alguma maneira no trabalho. Às vezes acontece como o olhar que foi apresentado no Creators, né? É uma ideia de três anos atrás, que eu nunca consegui executar. Então, não é só você ter a ideia, mas ter a possibilidade de executar esse trabalho. O olhar é um trabalho que não existe. Ele só existe a partir do momento que o visitante olha num visor. E quando ele olha num visor, ele não vê nada, mas a obra vê ele. E em tempo real é jogado para uma projeção. É uma memória dos visitantes que vão passar pela obra. Pode ser que apareçam outras coisas que não sejam olhos, mas isso nós vamos deixar para o público que interagir, que acho que vai ser engraçado também, na hora que eles descobrirem como funciona. Eu adoro quando as pessoas fotografam o trabalho. Quer dizer, alguma coisa também tocou elas, né? De guardar essa imagem. Eu acho que cada artista tem uma trilha que vai seguindo, com bifurcações, com outros caminhos, idas e voltas, mas sempre tem um caminho, que é o caminho das questões que permeiam o meu ser. É uma linguagem para mim. É um modo de entender o mundo. É um modo de entender. Obrigado.